Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Yuri Ribeiro e hoje eu tô aqui pra trazer a minha análise, sem spoiler, sobre Star Wars Ascensão Skywalker. Será que eu curti o filme? Achei decepcionante? É isso que vocês vão saber hoje aqui no Coisa de Cinema. E como eu havia dito pra vocês, eu fui na pré-estreia ontem, meia-noite. Tô correndo aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. Em breve também deve sair o meu review contando os spoilers, tudo que aconteceu. Vou comentar sobre teorias, fanservice que teve de sobra, personagens inesperados que apareceram. Então fiquem ligados aqui, em breve deve sair tudo isso. Tudo que eu vou falar aqui hoje não vai estragar a sua experiência. É tudo que apareceu nos trailers, tudo que vocês já sabem. E eu sempre falo aqui no canal. Mas então, sem ficar enrolando muito, vamos pro assunto do vídeo. Bom, gente, vocês sabiam o quanto ansioso eu estava pro Star Wars Episódio 9? Eu tava esperando totalmente uma redenção da Disney com The Last Jedi, que tinha sido uma decepção pra mim. Só que eu acabei não achando tudo isso. É, galera, me decepcionou um pouco esse Episódio 9. Eu esperava muito mais. Caras que eu queria que aparecesse acabaram não aparecendo. Várias teorias se confirmaram. Muitas coisas que já estavam rolando aí na internet, que inclusive eu trouxe aqui no canal. E assim, eu já quero avisar logo de cara que eu não achei o filme ruim. Mas foi decepcionante pelo que eu esperava. E pela forma que a história foi contada. O início, eles não tem um momento de calma, de conversa, de desenvolvimento de personagem. Do nada a gente tá vendo uma cena do Kylo, do nada passa pra Rey, pro Finn. Isso tudo numa correria. Tipo assim, os acontecimentos desse Episódio 9 tinham que ser divididos em dois filmes. Por exemplo, o primeiro ato desse Ascensão Skywalker, você não tem tempo nem pra respirar. As coisas acontecem numa velocidade tremenda. E uma outra coisa que esse filme peca é o roteiro. Gente, a história é forçada demais. As coisas acontecem sem ter nem pé, nem cabeça. Pior até que Last Jedi nesse quesito. É uma forçação de barra danada pras coisas acontecerem. Tudo muito forçado. E sabe por que que isso aconteceu? Não sei. É a divergência do Ryan Johnson com o J.J. Abrams. Em Despertar da Força, o J.J. trouxe uma coisa. E no Episódio 8, o Ryan Johnson mudou tudo. Mudou toda a estrutura. Mudou o look completamente. E nesse, o J.J. basicamente tem que trazer tudo de volta. Isso não é nem um spoiler, porque já falamos isso aqui várias vezes. E só pra vocês terem uma noção, rola até piadinha com cenas do episódio anterior. Só aí já dá pra vocês verem que os diretores não concordam muito. Bom, eu não tô podendo falar tantas coisas aqui, porque esse vídeo não contém spoilers. Aguardem que vai sair o com que eu vou falar tudo. Entrar a fundo em cada detalhe. Mas assim, falando então do Kylo Ren. Gente, esse foi o primeiro filme da saga que eu curti ele. Em O Despertar da Força, eu achava ele um cara bobão, chorão. Last Jedi, e ele também fica desse mesmo jeito. Mas agora parece que ele fica mais tranquilo. Vocês devem estar se perguntando também sobre os Cavaleiros de Ren. Alguma coisa foi explicada sobre eles? Eu não vou revelar, mas foi bem pouco aprofundado. Eu achei eles totalmente desperdiçados. Basicamente o que aconteceu com a Capitã Phasma. Eles tinham um potencial enorme, mas acabaram não sendo bem utilizados. E muito por causa da correria pra contar essa história. Como eu disse pra vocês. Tem muita coisa que tá ali, gente, que é só pra vender produto. Por exemplo, os Sith Troopers. Não temos nada de explicação sobre eles. O porquê que eles usam essa roupa. Eles simplesmente aparecem jogado ali do nada. Pô galera, assim é difícil. E assim, tanto o Finn quanto o Paul. Eu acho que eles evoluem muito em Rise of Skywalker. Achei o Finn da Leia muito emocionante também. Não acho que ficou forçado. Eles fizeram de uma forma inteligente. Inclusive é um dos momentos mais emocionantes do filme. O Palpatine em si, eu gosto muito do personagem. Mas eu achei também meio forçado a volta dele. Igual várias outras coisas nesse episódio. Quem era pra estar ali no lugar dele é o Snoke. Vocês devem estar se perguntando aí. Teve muito fanservice? Gente, o filme é baseado nisso praticamente. É um fanservice atrás do outro. Pra quem conhece a saga, com certeza vai se emocionar em vários momentos. E tem um personagem que vai aparecer aí de surpresa. Que vocês vão se arrepiar. Escreve o que eu tô falando. E eu acho que é isso que salva esse filme de não ser uma coisa ruim. São as coisas já construídas pelo Jorge Lucas. As coisas que mexem aqui ó. No coração. Porque a história em si, eu achei ruim. É forçada. Um acontecimento liga no outro sem ter nem pé nem cabeça. Mas o que salva são essas coisas emocionantes. Que pega no coração dos fãs como eu. Pra quem é um verdadeiro fã da saga. Não tem como achar o filme horrível. Nem ruim. Muito por causa disso, os personagens clássicos estão ali. É muita referência. É muita coisa que mexe com o sentimento de quem já assistiu essa saga. Imagina quem assistiu na época, no cinema, quando lançou os primeiros. Cara, é coisa de uma vida inteira. E é isso que salva Rise of Skywalker. O fanservice. Pra uma pessoa que não seja fã, talvez esse filme seja horrível. Mas pra mim, por exemplo, que sou um grande fã, acaba valendo a pena as coisas que você vê. O final é emocionante. Realmente é pra pegar... Como eu disse, é pra pegar no coração de quem conhece essa saga há muito tempo. E com certeza vocês vão se arrepiar naquele fim. Outro detalhe interessante pra eu abordar aqui é o poder da Rey. Até o momento a gente nunca tinha visto um personagem tão poderoso com a força na saga. O que ela faz nesse filme não é brincadeira não. Vale até destaque pra aquela cena que aparece no trailer da nave vindo em direção a ela. O que ela faz ali, cara... Eu até arrepio só de lembrar. Aí você pode estar se perguntando... Star Wars Ascensão Skywalker é realmente o fim da saga? É e não é. Como eu já havia dito, pode sim acontecer uma continuidade. Mas eu duvido muito que eles vão usar esses personagens. Até porque as opiniões desse episódio estão sendo muito divididas. Até o momento da gravação desse vídeo, o longa só estava com apenas 59% de aprovação no Rotten Tomatoes. Então só aí já deu pra vocês verem que as opiniões estão bem divididas. E se eu tiver que escolher entre Last Jedi e esse... Qual é o melhor? Esse episódio 9, porque ele pega no coração. Coisa que o Rian Johnson não soube fazer. Ele, na verdade, ele destrói muitas crenças que Star Wars já tinha trago pra nós. E galera, pelo meu conhecimento do público aqui, eu tenho certeza que esse é um filme que muitas pessoas vão odiar e outras vão curtir. Mas é importante frisar pra vocês que nem de longe esse é o melhor filme da saga Star Wars. Não chega nem perto. Eu realmente fiquei decepcionado muito assim. Eu esperava que eles iam encerrar com a chave de ouro. Mas acabou não sendo lá essas coisas. Eu gostei, gostei. Mas eu esperava muito mais. Eu também. O problema foi a falta de planejamento. O mesmo que eu sempre critico a DC. Essas coisas. Se eles tivessem escrito a história direitinho, do começo até o fim. Talvez mantido o J.J. Abrams nos três episódios. Aí sim as coisas funcionariam melhor. Porque como eu disse, o primeiro ato é chato. É correria. Você não sabe nem o que está acontecendo. Se for uma pessoa que não conhece a saga, não vai entender nada. E galera, agora é torcer pra que a Disney comece a acertar mais com a saga. Não faça essas coisas que eles cometeram com Han Solo, com Last Jedi, até com o próprio episódio 9 agora. Eu acho bom eles realmente darem uma pausa sim. Mas no fim, se eu tiver que tirar uma conclusão dessa trilogia como um todo, o Despertar da Força foi sem dúvida o melhor. O Han Solo estava vivo ali, todos os personagens que a gente ama também. Foi o que mais funcionou. Em ordem, os que eu mais gostei, o Despertar da Força, Ascensão Skywalker e Last Jedi fica lá pro final. Eu tenho certeza que muita gente vai achar que eu tô hateando a Disney e o filme, mas não, galera. Eu tô falando a minha opinião sincera aqui pra vocês e tem muitas coisas que eu gostei também. Eu vou comentar mais no meu vídeo com spoilers, mas eu não posso passar pano aqui e mentir a minha opinião pra vocês. Foi decepcionante em vários quesitos. Se eu chegasse aqui e falasse que foi ótimo, seria uma mentira, coisa que muitos sites brasileiros ultimamente vêm feito. Passando o pano pra todos os erros dessas empresas de filmes. E aqui vocês não vão ter isso. E uma nota de 0 a 10 pra eu dar aqui, eu vou dar, sei lá, 6,9. Por causa da correria, da história que se acumulou pra esse filme, ter que passar um pano em todas as besteiras que o Rian Johnson fez. Então vai um 6,9 aí pra esse final da saga. Eu realmente queria tá dando um 10 agora, tá muito feliz, mas teve muitas coisas que eu não curti. Que salva mesmo são os fanservices. Pra quem é fã, não tem como não se emocionar nesses momentos. Mas agora eu quero saber de você que já assistiu o filme também. Gostou? Acha que foi ruim? Decepcionou? Comenta aqui embaixo a sua opinião que além disso a gente pode trocar uma ideia. E se você tá conhecendo coisa de cinema agora, já sabe, né? Clica nesse botãozinho vermelho, ative o sininho e me siga nas redes sociais que tem muito conteúdo bacana lá também. O link vai tá aqui no topo dos comentários. Fiquem ligados aqui que essa semana deve sair muito vídeo sobre Star Wars. Sobre o que eu espero do futuro da saga. Todos os detalhes de Rise of Skywalker. Fiquem ligados aqui, hein? Mas então foi isso, gente. Obrigado por assistir e valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho